Temos que tentar ao máximo ser eficazes, porque sabemos que é um jogo que não vamos ter oportunidades para fazer golos e golos. Não é um jogo que estamos à espera de ter o domínio, o controle, por causa da qualidade do adversário, por causa do tipo de jogo do adversário, do estádio que é, do momento também do Sporting. Portanto, sabemos da realidade, somos realistas, temos que jogar com os nossos pontos fortes e jogar um bocadinho também com os pontos que identificamos possam ser mais frágeis do adversário. Sabemos que temos uma montanha muito grande para subir, jogar em Alvalade não tem sido fácil para ninguém, este ano o Sporting está muito forte também. Da nossa parte, compete-nos crescer muito neste jogo, temos que crescer, temos que nos superar, temos que nos transcender, obrigatoriamente, para conseguir ganhar pontos em Alvalade. Portanto, sabemos da dificuldade do jogo, mas a dificuldade é equivalente àquilo que nós sabemos que também temos que nos entregar ao jogo. Na minha opinião, o Sporting está mais consistente, está com uma dinâmica muito boa com e sem bola, está num momento bom, há momentos as equipas atravessam momentos, portanto, está num momento bom e há muita competência da equipa do Ruben Amorim, da equipa técnica dele, dos jogadores do Sporting.